A felicidade, ela está na qualidade dos seus relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Isso uma pesquisa mostra, o Jack mostra, quer dizer, quais são, como que está a qualidade dos seus relacionamentos profissional e também seus relacionamentos pessoais. Fica a pergunta, por que tá aqui? O que é necessário pra vencer? Pra tua vida. O que acontece nesse livro aqui, gente, a gente tem que prestar bastante atenção, e eu gosto muito de falar isso aqui, é o que é necessário pra vencer na minha vida e na tua vida. Mas o que ele traz aqui pra gente? São caminhos que podem nos auxiliar, caminhos provados, testados e aprovados que podem nos ajudar nessa busca desse vencer, mas de acordo com as nossas necessidades, nosso caminho, nossas vontades. Não tem uma fórmula pronta, mas tem um caminho que a gente pode seguir pra gente chegar a qualquer lugar. E aí é aqui que a gente vai estar hoje falando sobre isso, Pablo. Vai no seu tempo agora. Você tem que pensar, e aí o que a gente busca refletir aqui com esses autores, será que o nosso tempo também a gente não tá procrastinando demais? Uma das dicas desse livro, já vou adiantar, ele fala o seguinte, se você está num local de trabalho onde não se sente valorizado, saia! E aí todo mundo me chama de doida, porque você deve estar aí, como assim saia? Tá achando que dinheiro não é imposto, Lilianinha? Eu preciso trabalhar! Uai, mas olha, acompanha comigo aqui. Se você não se sente valorizado, se você não gosta, se você não consegue crescer no trabalho, pra mim você não está trabalhando, você está fazendo um esforço gigantesco pra fazer alguma coisa, não dando resultado nem pra você, nem pra empresa. Não é mais justo chegar num ponto? O autor, o Jack, ele fala que odeia a palavra demitir. Ele fala que a gente tem que dar espaço para as pessoas trilharem novos caminhos pra que ela encontre o sucesso e a felicidade em outros lugares. De repente você mesmo pode tomar essa atitude. E tem como sim, quando estamos mais felizes, já falamos disso aqui em outros livros, gente, a gente consegue crescer e crescer mais. Vamos lá? A procrastinação, ela vem de um ciclo que a gente já conversou aqui, que é um ciclo tóxico, de falta de continuidade e de rever estratégias e posicionamentos em qualquer coisa na vida. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é personal trainer, e ela também é coach, né, de positive coach, e ela estava falando uma coisa que eu amei, que ela fala, Vivi, hoje eu não entro nessa de 21 sei quantos dias, de 45 dias, de parar de comer isso e de parar de comer aquilo, porque cada qual tem seu cada qual. Porque eu tenho visto o ciclo tóxico da procrastinação sendo repetido em várias pessoas. Porque elas já começam, vamos lá, às 5 da manhã. Só que uma pessoa que trabalha 14 horas por dia, tem um filho pequeno, dorme tarde, aí começa a acordar às 5 da manhã, quando da sexta-feira está morto. Aí o que acontece? Eu não dou conta, eu não consigo, eu deixo de fazer. Que tal, então, em vez de a gente acordar às 5 para fazer tal coisa, se o seu melhor horário é uma hora da tarde, qual é o problema? Por que a gente tem que ir na manada, né? É isso mesmo, Monique, não precisa estar na manada, não, tá? Grandes empresas possuem ambientes entusiásticos. O que é um ambiente entusiástico, gente? O que é? Um ambiente entusiástico é onde a empresa faz com que as pessoas tenham um prazer danado de restaurar. Entusiasmo, as pessoas se sentem entusiasmadas. Chega na segunda-feira, ninguém chega com cara de morto, não. A segunda-feira é o líder propondo, galera, a semana está começando, bora, reunião de planejamento, vamos crescer aqui. O que vocês acham é participação? Chega na sexta, opa, bora, galera, terminando a semana. Isso eu falo na minha consultoria. Gente, ambiente entusiástico. Ó, a missão de um líder é inspirar pessoas e otimizar a equipe corporativa. É esse cara aqui, ó, que faz isso aqui, ó. São esses caras aqui que fazem isso aqui. Fora isso, não tem como. O líder que chega na segunda-feira com a postura assim, e mesmo que ele esteja com qualquer tipo de problema, que ele não buscou um mentor pra que ele levante a autoestima e inspire as pessoas, ele pode olhar pra equipe dele, que é contagioso. Postura de derrota é contagiosa e o líder contagia. Como é que você, líder, está contagiando a sua equipe? E como é que você está sendo contagiado pelo seu líder? Cuidado! Não aceite um trabalho que não te valorize. E ao contratar, busque por pessoas com características, aqui não dá, né? Com características ideais, se eu não me engano aqui, viu, gente? Com características ideais, que eu vou ler pra vocês aqui rapidamente algumas características que ele dá dica pra gente. Integridade, inteligência, maturidade, energia positiva, paixão e autenticidade. Ele diz que dá pra fazer um teste, com três testes, com três perguntas, com três observações, que você consegue perceber essas pessoas. E mais, pessoas que têm paixão pelo que faz e pessoa que não é aquela pedra no sapato do chefe. E é muito legal, porque ele vem muito na minha pegada. A franqueza é essencial. Não negue o problema. Quando os mesmos sugirem, seja realista. Gente, a franqueza é essencial de Jack. Só que é o seguinte, a franqueza é essencial, mas, quando você passa pro outro lado, a derrocada tá ali. Tá? Então, preste atenção. Seja franco. Mas a franqueza não é aquela coisa que a gente vai falar. Não, vamos falar logo. Não, não, não. Ele fala que numa crise, por exemplo, é essencial que você seja franco primeiro com você. Primeiro você tem que ser franco com você e com a sua equipe. E sabe o que eu tenho visto como consultora em muitas empresas? A crise tá moendo. O líder tá vendo que a fofoca tá moendo. O povo não tá trabalhando, tá desmotivado. E o líder fala, é melhor não falar nada. Só uma dica pra você. Quando uma crise se instala, os outros ficam sabendo assim. A dica do Jack é o seguinte, jamais deixe o outro controlar a crise que você deve cuidar. Tá aqui, ó. Ai, aumentei. Uai, que legal. Tá aqui. A franqueza é essencial. Não negue os seus problemas. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. Ah, e curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem, você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor pra mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.